Atletas no ar 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 Sensacional contra o Peru. Jogaço de bola. Se o Peru não tivesse tido um jogador expulso, o jogo teria sido diferente. Coevas, você ferrou teu time. 4x3 para o Chile. 4x3 Chile. O Peru com a menos conseguiu diminuir ainda, mas também acabou as forças. Aí na sequência nós temos o Paraguai em quarto com 4 pontos. O Brasil chega em quinto com 3 pontos. Aí nós temos Colômbia com 3 também. A Argentina apenas em sétimo com apenas 1 ponto, um empate da primeira rodada. Peru, Venezuela e Bolívia, oitavo, nono e décimo, não tem nenhum ponto. Aí, Nathan, nós temos a seguinte questão. Terceira rodada, só lembrando, são 18 rodadas no total, praticamente meio campeonato brasileiro. Já foram duas rodadas, faltam 16. A terceira rodada acontece a partir do dia 12 de novembro, com as partidas entre, por exemplo, Bolívia contra a Venezuela, Equador encara o Uruguai, Chile pegar a Colômbia, a Argentina recebe o Brasil lá em Buenos Aires na quinta-feira, dia 12 de novembro, às 10 da noite. Um jogo muito difícil, mas de qualquer forma tem a volta do Neymar. Ainda bem que o menino do Neymar está de volta. Já é muita coisa para a gente. Depois de fazer o que ele fez no final de semana, ele pode voltar a qualquer momento. Atropelou quatro gols no jogo do Barça, final de semana. É isso aí. Para que ele volte bem na seleção. É isso. Esses jogos todos na quinta-feira. E na sexta-feira, completando a terceira rodada, nós temos Peru contra Paraguai, no dia 13, às 23 horas, horário de Brasília. Na quarta rodada, são sempre de duas em duas rodadas, nas datas FIFA. Na quarta rodada, o Brasil encara o Peru, na terça-feira, dia 17 de novembro, lá na Fonte Nova, em Salvador, às 10 horas da noite. Tenho uma observação. Por que o Brasil não tem um estádio próprio? A Argentina joga sempre em Buenos Aires. Joga sempre no Monumental de Nunes. Por que o Brasil não cria uma casa? Muito estranho. Eu acho que para o Brasil é até uma... Realmente é algo relevante da gente ponderar aqui, mas de qualquer forma a gente também tem que lembrar a diferença das dimensões do Brasil em relação à Argentina. É verdade. A Argentina também não é nenhum país pequenininho, mas de qualquer forma em relação ao Brasil, o Brasil é imenso. E aí tem a questão financeira, obviamente, porque torcidas, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul, a maioria delas são um pouco mais críticas porque estão acostumadas também a receber mais os jogos de Série A e tal, há muito mais tempo. Então, pegam mais no pé também dessas questões. Por isso, obviamente, que a CBF normalmente joga os jogos para o Nordeste, porque é uma torcida que apoia muito mais o tempo todo em relação às torcidas do Sudeste e do Sul. Então, também tem essa questão. De qualquer forma, a seleção começou razoavelmente bem para o time que tem. A gente tem que lembrar que a gente não tem mais aquela safra boa como a gente tinha há pouco tempo. Aquela safra genial, né? Exatamente. O único grande diferencial da nossa seleção é o Neymar, que vai voltar. Então, isso já vai ajudar, já vai dar um ganho muito grande. E aí, a seleção, de repente, um empate lá na Argentina não chega a ser um resultado ruim. De qualquer forma, o Equador foi lá e ganhou. Mostrou que dá para fazer. Pois é, o Mitterazzo fez um gol de cabeça na Argentina. Sinal que até o David Braz pode ser convocado e fazer gol para a seleção brasileira. Então, a gente fica nessa expectativa. Dia 12, terceira rodada. Dia 12, Argentina e Brasil lá no Monumental, às 10 horas da noite, na quinta-feira. E aí, na quarta rodada, o Brasil encara o Peru, lá em Salvador, pela quarta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Agora vamos falar de futebol brasileiro. Vamos lá. O Brasileirão chegou à reta final. E, além do título, tem clube lutando por Vaga na Libertadores e também contra a Degola. É o caso do Joinville, que venceu o Figueirense e deu uma passada de lanterna para o Vasco. E o Palmeiras, como visitante, bateu o Havaí. E por pouco não voltou ao G4. Vamos aos lances. Na ressacada, o Havaí começou pressionando o Palmeiras. Mas foi pouco diante de um time que briga por Vaga na Libertadores. O Verdão logo tomou conta do jogo. E abriu o placar quando Cristaldo passou para Gabriel Jesus empurrar para o gol. 1 a 0. Seguiu a pressão paulista, com boas chances perdidas. O time do Guga chegou nesta cabeçada estranha de Marquinhos. No segundo tempo, escanteio para o Palmeiras. A bola saiu quicando, passou por quase todo mundo e chegou a Cristaldo, que testou para a rede. O Havaí descontou neste belo chute de virada de André Lima. Na jogada seguinte, o atacante mostrou confiança e mandou uma bela bicicleta. Só que Fernando Praz estava ligado e pegou. O Palmeiras respondeu. Duda recebeu dentro da área, ganhou da marcação e acabou com a reação catarinense. Final, Havaí 1, Palmeiras 3. Na Arena Joinville, Diego levantou a bola na área e Kemp subiu para marcar o único gol do clássico catarinense contra o Figueirense. Com a vitória, os donos da casa avançaram uma posição na tabela, deixando o Vasco na lanterna. É isso aí, Natan. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, cada vez afunilando mais a competição. Palmeiras está crescendo também no momento certo. As equipes paulistas estão bem na competição. O São Paulo oscila muito mais, mas o Santos está bem, o Palmeiras está melhorando. Parece que encontrou ataque, encontrou meio de campo e acho que promete muito esse final de Campeonato Brasileiro. A questão do Havaí, eu acho que o Havaí, infelizmente, está complicadíssimo. O Joinville também está difícil, mas conseguiu sair da lanterna. Saiu, mas eu acho que Joinville e Havaí, acho que são duas vagas garantidas dentro do Z4 ali. Vai sobrar ali uma briga ferrenha para outros times que a gente ainda vai falar aqui um pouquinho. Mas primeiro a gente vai assistir o segundo tempo dos gols da rodada do Brasileirão. Nós tivemos a vitória da Ponte Preta sobre o Curitiba, que embolou ainda mais a batalha do G4. O Cruzeiro derrotou o Fluminense e praticamente afastou o Fantasma, é isso mesmo, da segunda hora. O Vasco chegou a virar sobre o São Paulo, a torcida acreditou que ia, mas o Vasco não confirmou o terceiro gol, não fechou a partida e cedeu o empate e acabou ficando com a lanterna na mão. Pelo menos, boa notícia para a torcida Cruz Maltina. O Flamengo perdeu também de novo em casa. A Ponte Preta não tomou conhecimento do Curitiba e goleou no Moisés Lucarelli. O primeiro da Macaca foi marcado pelo atacante Alexandro, contando com caçada de borboleta do goleiro Wilson. O dia era de Alexandro, que finalizou bom contra-ataque, ampliando o placar 2x0 ponte. Em linda jogada individual, Biro Biro fechou a contagem 3x0. O Mineirão recebeu Cruzeiro e Fluminense. A Raposa Mineira saiu na frente com o atacante William Bigode, dominando a grande área. O Bigode estava inspirado, fez mais uma ótima jogada e deslocou Cavalieri para sacramentar a vitória cruzeirense 2x0. O Flamengo saiu derrotado em seu mando mais uma vez. O Internacional se aproveitou de um Flamengo nada inspirado. E na única bola que o time colorado chegou, saiu um golaço. O lateral Hernando emendou um sem pulo, sem chances para Paulo Vitor. 1x0 o Inter. O Vasco foi visitar o São Paulo na busca contra a segunda divisão. O jogo no Morumbi começou animado para o time tricolor. O atacante Luiz Fabiano contou com uma falha do zagueiro Rodrigo. Que feio, Rodrigo! Para fazer mais um no clube quem mais fez sofrer. Nenê, em uma de suas especialidades, a cobrança de pênalti empatou o jogo. O zagueiro Rodrigo se redimiu e de cabeça virou para o Vascão. Mas aos 42 do segundo tempo, Rodrigo Caio conseguiu empatar o jogo, completando o bom cruzamento de Centurião. Fim de papo 2x2. É isso aí, rapaz. O Vasco que fez uma boa partida, talvez uma das melhores... Talvez a melhor partida do ano. Talvez uma das melhores dele no campeonato. E no ano, obviamente no campeonato carioca, o nível é um pouco abaixo. Também fez boas partidas para ser campeão, de qualquer forma, no campeonato brasileiro. Foi uma das melhores partidas do Vasco. E aí faltou, Natan, matar a partida. Tinha que matar. Perdeu muito gol. Teve algumas polêmicas. O primeiro pênalti, por exemplo, que resultou no gol do Nenê. Eu, pelo menos, achei que não foi. O juiz acabou marcando e expulsou o jogador do São Paulo. Mas, em compensação, no segundo tempo também teve um pênalti. Teve um pênalti. Perdeu rapidamente do Flamengo. Acabou, Flamengo. Sinceramente. Não dá, não dá. Acabou porque você perdeu para várias equipes dentro de casa. Equipe pequena, equipe grande. Perdeu. Agora vai encarar o Corinthians. Eu acho que a questão do Flamengo não é nem a distância de pontos. Porque ainda tem nove rodadas, 27 pontos para serem disputados. É nem a questão dos pontos que ele está distante do G4. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai ver a classificação. Mas são as próximas rodadas. O Flamengo pega o Corinthians e o Grêmio fora de casa. Dificilho. Seguido. É difícil imaginar que o Flamengo vai conseguir, pelo menos, empates com esses times. Apesar de ter jogado direitinho contra o Inter. Jogou direitinho, mas não foi eficaz. É o que eu digo. Não fez gol, né? Um time que tem quatro jogadores limitados. Canteiros, Márcio Araújo, Pará e César Martins. Ele não briga por nada. O Flamengo tem que colocar isso na cabeça. Tem que reformular muito o elenco para começar a pensar em brigar algo ano que vem. É isso aí. E o Doriva está tentando encaixar esse São Paulo. O Pato e o Ganso, por exemplo, que corriam mais com o Osório e voltavam para marcar, para ajudar na marcação. Não estão fazendo mais isso. Isso está prejudicando muito o São Paulo. Inclusive, na Copa do Brasil, que vai ter no meio de semana, a gente também vai falar. Mas primeiro vamos para o nosso intervalo, né, Nuno? É, vamos para o rápido intervalo. E na volta tem o terceiro tempo do Brasileirão. O líder Corinthians goleou. O vice-atlético mineiro foi goleado. Resultado, Timão, com oito pontos de vantagem. A gente volta já, já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim.